Já estão abertas as inscrições para o primeiro curso de mediação à distância da Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto com a repórter Isabela Zebedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. A capacitação oferece duas mil vagas a servidores públicos dos poderes judiciários estaduais. Sobre esse assunto eu converso agora com o Eduardo Dias, do Ministério da Justiça. O coordenador, o que faz o mediador? Boa noite. Boa noite. O mediador apenas facilita o diálogo entre as partes envolvidas no conflito. Então ele não vai dizer quem tem a razão. Através de um conjunto de técnicas ele vai facilitar essa comunicação entre as partes para que elas possam então chegar a uma solução para aquele conflito. E quem pode exercer esse papel? Qualquer pessoa pode exercer esse papel. Esse curso especificamente é para dois mil servidores da Justiça Estadual. Mas existem também muitos estudantes do direito, advogados que também podem voluntariamente atuar como mediadores. E é uma forma de amenizar o volume de processos no Poder Judiciário, na Justiça? Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos hoje 90 milhões de processos em tramitação na Justiça brasileira. Então, a implementação de centros de mediação, os cursos de qualificação para os servidores são justamente nesse sentido. Para que as partes possam ter uma resposta mais rápida para os seus conflitos e também mais efetiva, na medida em que essa decisão não vai ser imposta. As próprias partes é que vão chegar a esse entendimento com a ajuda de um mediador. Esse curso é a distância, né? Como é que ele vai funcionar? Quanto tempo ele vai durar? As pessoas recebem apostilas por e-mail? Como é que funciona? Exatamente. Então o Ministério já abriu essas inscrições. As pessoas vão passar antes para um pré-curso para que elas tenham a noção geral sobre o tema. E depois teremos um curso de quatro meses. Ao final desses quatro meses, as pessoas terão que passar por um estágio supervisionado. Onde primeiro elas vão observar as sessões de mediação, depois vão atuar como co-mediadores, ao lado de um mediador mais experiente. E só depois é que vão iniciar as mediações propriamente. Perfeito. Obrigada, coordenador, pela entrevista. E as inscrições são feitas pela internet e vão até o dia 31 de maio, até o finalzinho desse mês.